Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo E aí? Fununcia ou não fununcia essa Tractana aí? Vamos ver se a gente vai pegar na primeira Ó, primeira partida e já a primeira voltinha aqui na rua Com o 190 Piratex que vai correr num bololô Então tá aqui a motoca, carburadorzão CR Flat, 38mm Olha aqui que franjinha bonita, nem parece que é franjinha, parece que é um cilindrão inteiro com pretaço Olha, e a motoca até que deu uma levantada boa, né, meu amiguinho? Ah, vou falar pra você, da situação que tava, mano Tava praticamente uma moto de ralo Não, tava uma moto de sítio, né? Não, tava uma moto de ralo Ah, agora tava uma moto de ralo, é Ela tava uma moto de sítio, agora tava uma moto de ralo Sem vontade, o bagulho não tinha condição, mano Tive que trocar até o quadro elástico, ó Trocou o quadro elástico, que a moto, o quadro elástico tava torto, mano A moto dianteira puxava pra frente, né? E a traseira virava pra esquerda Misericórdia, tá dando um... Então você andava dando um RL Praticamente sim Rapada, trocamos também as duas rodas, ó Colocou dois aro dianteiro Dois pneuzinhos 2.50 Cortamos aqui o paralama pra ganhar um pouco de aerodinâmica Frente não é baixa, frente é alta Porque não deixaram mais baixar a frente Com o bololô da moto original Ah, uma coisa que eu vi que pode fazer lá Mas aqui no Paraná não vai mudar nada O que pode é cortar o paralama rente a lanterna assim Sabe se quiser E sem paralama, sem nada, mas O que que vai mudar isso aí? Mano, não muda nada Nada, nada, nada Então colocamos o guidãozinho também de alumínio O guidãozinho embaixo, ó Certo? Já tá com a sonda instalada aqui Pra fazer o acerto E aqueles adesivão brabo da AMM E o combustível também da AMM, né É, gosto que não Olha aí, rapaziada Aquele mísero 5% Só 5 só? 5% em primeira, 10 em segunda e assim por diante Só fazer o cálculo e dividir por 2 Até em 7, Marcos Então, é... Como que vai dar partida? Já partirei Como? Não tem motor de partida Não tem pedal Tá tampado Não tem pedal E agora? Tranks É o famoso Tranks Bora descer lá pra Brax Uma já tá pronta, né Só falta trocar o guidão Só falta trocar o guidão, rapaziada Então a gente vai levar a fanzinha vermelha Que é aquele 190 piratão Aquele primeiro lá, 190 Que é o Invicto Invicto no Manamano No Manamano É, mas não teve? Só teve Manamano mesmo? Então Então é o Invicto por enquanto, né Porque vai que ele toma no bololô, né É, mas no Manamano Ó, independente Se vai ganhar ou perder no bololô Quem quiser desafiar nós aqui na nossa pista Tá aqui, né Tamo aqui Tamo aqui E se o cara desafiar o seu Manamano lá na hora? Eu vou Você vai? Vou Eita, doido Então tá aqui a motoca Essa daqui já tá pronta Só falta trocar o guidão E essa daqui agora vai pros acertos Daquele tranque Será que vai ligar fácil, né Não sei não Miserica, se não ligar eu te dou uma guinchada com aquela bicho preta ali Liga a torneira, hein Liga a torneira, liga a faísca Liga tudo Vai lá, negobala Dá um tranque lá nesse trem aí Marcha, marcha, marcha Vai, vai, vai Ó, peraí, 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 peraí Volta aqui, volta aqui, mano Volta, caralho Esquecendo de uma coisa, mano Esquecendo, tá doido, filho Como você vai sair com a moto assim Fazer o seguro Essa moto não tem seguro ainda, caralho Você tá doido Rapaz, se você passa o par ali Vê um cachorro louco ali e te atropela Então, aí que nem a outra me derrubou lá Então, você viu, né Então, rapaziada Lembrando, vamos fazer o seguro dessa moto aqui O seguro com a nossa corretora Protect Me Melhor corretora de seguros do Brasil E o seu seguro, tá funcionando? Não, tá Tá top? Não, essa aqui não é essa aqui Eu acho que essa aqui é a sua Mas não é a sua, tá lá dentro Vou pegar a placa lá Tá sem placa Então, vamos pegar a placa E fazer Lembrando que essa moto aqui A gente coloca E tira a placa Mas pro seguro funcionar Tem que tá com a placa na hora do momento, né Mas acontecer alguma coisa aqui não é isso Tá sem placa na hora, né É, não vai tá sem placa na hora, né Então, rapaziada Já vai pelo link que está na descrição O link da Autogira aí Se vocês contratar o seu seguro Vai ter um super desconto, mano E o seguro, o bagulho é top mesmo Funciona na hora, fi Na hora Bateu, pode acionar Bateu, pegou, fi É isso aí, rapaziada Então, agora o neguinho vai dar aquele tranco lá E vamos dar aquele primeiro rolê Com essa moto braba Olha lá Vamos ver se vai pegar fácil Rapaz, pegou Pegou fácil Pegou fácil mesmo Vamos ver o jeito desse motor Se vai ficar girador igual o outro 190 Vamos ver como vai ser esse trem Tá silencioso o motorzinho, mano Ah, não consegui desengatar Deixa eu ajustar a embreagem Tem, tem que estar silenciosinho o motorzinho, neguinho Tá filé Tá dando uma fumadinha Mas tá sem retentor Normal Mas depois ela Não é que dá uma sentada nenhuma Ela para Moto que fuma, corre mais Daqui é moto de pega, rapaziada É moto para correr Então, né, a gente monta 100 retentores Para usar aquele comando leves Mais um Tranks Mais um Tranks Pegou, 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 rapaziada Pegou Vamos esperar o nego bala Tá, vamos ver se ele vai dar uma Tá, bicho, empinou o trem E tá, um negócio empinou, hein Rapaz Cheirão Cheirão tá com menos sorte, hein, mano Tem que ter sorte Tá, bota Tirando, vai Mas tem que testar na rodovia, né Não sei Ah, não tem barulho do motor Tá bem silencioso Ah Tá bem silencioso o barulho do motor Tá, né, mano É, rapaziada É, rapaziada É, rapaziada É, rapaziada É, rapaziada Olha aí Olha aí, só, bagulho, mano É, rapaziada Vai que louca, rapaziada Mano, o motor tá fiado Mano, o motor tá fiado Fiado, velho Fiado, dá uma faca Tá, mano, nego Bastando a perto e fez da frente, hein Pelo amor de Deus Sumiu da braquiária Olha lá, olha lá, olha lá Dá umas puxadinhas na pista Pra ir Top Você acha que vai correr? Ah, mano O objetivo que vai que é Que relação que tá andando aí Você sabe? Deixa eu ligar aqui Que relação que tá andando aí? E a tampa do pinhão aí? Deixa eu pus fraco Deixa eu pus fraco Meu Deus Ó Tá andando com 25, 25 Eita porra Mentira 16, 28 16, 28 Falaram que 190 não puxa essa relação 16, 28 E parece que a moto tá bem ligeira, neguinho Oi, o bagulho é, mano O bagulho é forte 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 Quer dar uma volta? Não Quero dar uma volta Vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma sacada na pista lá? Eu vou com a sua twister atrás Não, eu não vou ralar Não é pra você acelerar tudo Eu só vou com a twister Aproveito que eu já quero dar uma puxada com ela Já, nós já dá uma puxada Eu já vou com a twister pra mim ir vendo Tá, opa Tá Então, rapaziada Essa daqui é a moto A moto do Diogo Ele nem viu a moto ainda Ele vai chegar de tarde Então, mas hoje vai ser o primeiro rolê dele A gente vai filmar aí a reação dele andando na moto Mas primeiro o neguinho vai deixar a moto acertada, afiadinha E deixar ele dar aquele rolê Tá chegando o bololô Então vocês vão ver essa moto correndo Se ela correr aqui com nós E não quebrar, né? Aí vocês vão ver ela correndo Se não, ela nem vai correr É nóis Até o próximo vídeo Olha lá galera, é nóis